Bate no peito! Fala que é Zona Oeste! Alô, Padre Miguel! Vamos lá, mocidade! A passarela, transformada no agreste, o colorido de aquarela, ele é uma desvela de meu chão. E a mocidade, recebe do alto do mora, hoje se fuz do rei do marrom, vale verde e branco, a passarela, transformada no agreste, o colorido de aquarela, ele é uma desvela de meu chão. E a mocidade, recebe do alto do mora, hoje se fuz do rei do marrom, vale verde e branco, festejar, irmãos, mãos que aprenderam a arte, usando a matéria que é vida do chão, dando vidas de coragem, roubando ao início da expiação, moldado é a gila de barro eu sou, traduzo a imagem do meu criador. Trouxe no jardim do agreste, as margens do Rio e Pojuca, no alto do mora, aprende de Vitoral, aprende de Vitoral, eu sou, soldado é a gila de barro eu sou, traduzo a imagem do meu criador. Trouxe no jardim do agreste, as margens do Rio e Pojuca, no alto do mora, aprende de Vitoral, eu sou, e foi, foi, sempre presente na jornada, Sua atração é utilizada, para a colheita, transporta, e a vida, a vida, que coisa linda, trouxe por meio desse meu sertão, o movimento de um jogo real, maravilhoso de se ver, ele tem, ele tem, monstro sereias, caçadores, Mané, ponzeiro e caracóis, ponto de barro, saboreiro de chaves, você também, juntas, consigo a ver, para cada arto, cabe uma oração, sempre à frente do seu cadernal, o santo que é de sua cor, A passarela, transformada no agreste, o colorido de aquarela, Brilham as estrelas de meu chão, e a mocidade, recebe do alto do mora, Hoje, símbolos do rei do barro, faro e verde branco, e a passarela, transformada no agreste, o colorido de aquarela, Brilham as estrelas de meu chão, e a mocidade, recebe do alto do mora, Hoje, símbolos do rei do barro, faro e verde branco, festejar, Mãos que aprenderam a arte, usando a matéria que é vida do chão, Minhas maianas queridas, não duvida as figuras, Tomando a unidade de ação, morando na vila que Paulo lançou, Traduzo a imagem do meu criador, Brilham as estrelas de meu chão, Frontei, no jardim do agrêche, As margens do Rio e Põe Chucar, No alto do mora, Aprendi de vista ali eu sou, Brilham as estrelas de barro eu sou, Trudei a imagem do meu criador, Brilham as estrelas de meu chão, Brilham as estrelas de um chão, As margens do Rio e Põe Chucar, No alto do mora, Aprende de vitalidade eu sou A dobois Sempre presente na jornada Sua atração é pisada Para a colheita transportar E a vida já é a vida E até a vontade de chorar Hoje por meio desse meu sertão O movimento de um jogo real Para a melhora de se ver Ele tem Monstro, sereia, caçador Meu diretor de carnaval A léfonzeira e caracóis Tinho de barro Saboreiro de chave O sertanejo traz consigo a fé Para cada ato cabe uma oração Sempre à frente do seu caminhão O certo quer de sua Quando eu só quero A passarela Transformada no agrete O colorido de aquarela Brilham as estrelas de meu chão Canta, gente, você canta Minha mocidade Recebendo o oco do morro Hoje círculos do rei do barro Brilham as estrelas de meu chão A passarela Transformada no agrete O colorido de aquarela Canta, gente, você canta Vem no Batuque Vila Vintém Vem no Batuque Vila 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 V